Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez trazendo mais uma gameplay do jogo Chaz Rush, meu parceiro E olha só, já encontramos partida, vamos direto pro jogo Galera, seguinte, no vídeo de hoje, cara, seguinte, ó Acabou de sair aí, como vocês sabem, o Gula, novo personagem Saiu também a Ferran, mano, é, saiu dois personagens novos Ferran já existia, porém a galera é uma morta-viva Tô pensando em trazer um vídeo pra vocês aí, mostrando como ela se tornou morta-viva Se vocês têm dúvida, gostariam de ver um conteúdo assim, comenta aí abaixo, tá bom? Eu pensei em trazer pra essa gameplay o Gula 3 estrelas E aí, o que vocês acham? Eu farei uma composição de guerreiros que eu gosto E nela colocarei o Gula 3 estrelas, cara E aí, beleza? Vamos lá? Eu acho que essa vai ser uma composição legal Então vamos lá, pessoal, farei uma composição de guerreiros Onde colocarei magos também, tá bom? Serão guerreiros e magos que eu estarei colocando nessa composição Vai ter combo de peludo, de fera, vai ter combo de mortos-vivos Serão aí uns 5 combos, mais ou menos E é uma das minhas comps favoritas que eu utilizo há um bom tempo E obtenho sempre um bom resultado Bom, vamos colocar aqui esse outro Essa outra fera Que é o macaco O Kong Dessa forma, temos dois combos Guerreiros e feras Estamos quase pegando combo de peludo também Não tem mais nenhum peludo aqui pra estar adquirindo Então vamos lá, galera Não esquece, bagaço, dedo no like Compartilha com os amigos Que jogam Chazes Ranch também Chazes Ranch tá novo no nosso servidor E eu conto com o apoio de vocês Esbagaço, dedo no like Vídeos aqui todos os dias de Chazes Ranch no canal, beleza? Então vamos lá Essa rodada vai ser bem tranquila de estar vencendo Principalmente com dois combos e com guerreiros Muito fácil Meus personagens mal sofrem dano Então tá aí, ó Vencemos tranquilamente Vitória Espero contar com a sorte também Pra vir muitos guerreiros pra gente aí, ó Opa, veio Do oceano Eu falei em contar com a sorte Olha a sorte aí, ó Mais guerreiros, mano Mais guerreiros Bom Eu não vou gastar em nada agora É só esperar Tá bom? É só esperar Eu vou Equipar o item aqui Nesse garotinho E nos outros eu vou deixar guardado Esse macaco acho que ele vai sair da comp já já Ele vai ficar aí só por enquanto Então vamos embora, galera Vamos embora Ela tem quatro Porém eu acho que ele não vai vencer minha comp não Minha comp é muito forte pra ele ganho Ele só tem um combo de cavaleiros Eu acho que ele será destruído, mano Tipo, destruído Quero dizer que ele não vai vencer nenhum dos meus E mal vai causar dano Não, destruiu um, hein Destruiu um Não, destruiu ainda não, cara Mas causou um bom dano Destruiu um Conseguiu destruir um E o outro ficou por pouco Mas conseguimos vencer aí Sem muita dificuldade Sobrou três No fim das contas De quatro Sobaram três Então não tivemos muita dificuldade Pra estar eliminando esse adversário Para tentar vencer invicto Essa parada aqui Vamos fazer um combo Pra vencer invicto Meu parceiro Ó Vou botar de quinto esse Tá bom? Aumentei o slot Peludo caçador Fera mago Pra peludo precisa só de Aqui pra fera Na verdade precisa de mais um Não tem fera Tem um combo ali de peludo E guerreiro Pra fera Prezir mais um Mas aqui ó Fera Pronto Combo de fera Galera Pronto Estamos com um combo de fera O time ficou um pouquinho mais forte Como eu falei Quero vencer invicto Então tive que fortalecer o time Estamos com três combos agora E um a mais Em relação aos outros adversários Só tem um cara com mesma quantidade Esse maluco aqui Tá me enfrentando E vai perder Vamos lá O time dele já apanhou Esse aqui eu já venci Venci E lá o cara tá perdendo também Ó Derrota Eu vou pra primeiro lugar Já que ele vai perder a rodada dele Pronto Fui pra primeiro lugar Galera Tão aí Tão invicto por enquanto Vamos tentar manter o time forte Pessoal Beleza? Vamos manter esse foco aí Tentar manter o time forte Até se tornar campeões Ó Aumentando o slot Tá bom? Vem o morto-vivo cavaleiro ali Mas eu não quero tá adquirindo Eu acho que é isso Por enquanto Esses índices Como eu falei Não vou tá equipando agora Vamos deixar guardados Ter esse mamute Duas estrelas Vai nos ajudar muito Os adversários Só mais três Tipo Metade dos adversários Tem cinco slots E a outra metade Tem quatro apenas Eu acho que eu tô bem Vai dar pra vencer Vai dar pra vencer Essa parada Tranquilo aqui Então vamos embora Eu tô contra o cara Que tá em último Ele só tem um slot Um combo Que é de De feras Tá bom? E... Só tem quatro slots Ele também Não vai vencer não Ele será destruído Como falei Destruído Vencemos 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 Nice do nice Papai Aguardar um pouquinho Tem alguém lutando Ainda pronto Acabou a rodada Espero que venha Guerreiros Mano Ah Não veio Caramba Agora todo mundo Vai ter cinco slot Tem um cara Com seis slot Inclusive Peludo Já tem combo Só mago E oceano Nada de mago Nada de oceano Galera Não vou tá comprando Nada nessa rodada Contarei com a sorte Pra vencer Galera Eu posso perder Minha invencibilidade Agora Peguei o único Cara que tem seis No slot Porém ele não tem De duas estrelas E só tem um combo Então eu vencerei Mesmo ele tendo uma a mais Como vocês podem ver Já eram dois Três dele Só tem dois dele Contra os meus Cinco Que não morreu nenhum Até agora Pronto Venci Sem morrer nenhum Dos meus Ele não tinha combo Tô tranquilo Por enquanto Galera Espero que venha Guerreiros Agora E claro Gula Pra gente Colocar ele Pra três Estrelas Não Veio nada De novo Pessoal Não Veio nada De novo De novo De novo Vamos fazer o seguinte Galera Essa rodada Vai ser uma economia De novo Arriscado Eu posso perder Minha invencibilidade Minha sequência de vitória Está me rendendo Dois Cristais de Mana De juros Ali Mas eu tenho que apostar Porque se eu apostar Eu vou pegar dois De juros Mais dois Da vitória Sequência de vitória Mais um Da vitória Vou pegar cinco Com base Mais cinco Poxa Dez cristais De mana Mais ali Esse adversário Tem dois De duas estrelas Ele tem a mesma quantidade Que a minha É isso Sei que Ele tem cinco Eu também tenho cinco Ele tem dois combos E eu tenho três combos Ele tem a vantagem No número de estrelas Galera Mas é possível a vitória É possível a vitória É só eliminar Aqueles duas estrelas deles Eliminamos Show de bola Nossa senhora Mas ficou um contra um agora Ih rapaz Vai dar pra vencer Pronto Venci Mas foi suado Cara Foi suado Pessoal Agora eu entendi Que eu preciso gastar Senão eu vou perder Espero que venha algo bacana pra gente Eu não queria Mas veio a justiceira Então vamos tá pegando ela É meio que destino né Veio ela duas estrelas Eu já aumento o slot E coloco ela em campo Cara Tipo Ela veio mano Simplesmente ela veio Duas estrelas pra mim Eu não tive como negar Precisava ficar forte agora Então Ela não é da comp Ela vai sair Porém ela chegou Três delas mano É muita sorte cara Tipo Um, duas estrelas Cara É 330 de dano 3.200 Ah Tem que pegar mano Botamos em campo Então agora eu tenho Muita vantagem Sobre o adversário Esse adversário Ele tem cinco apenas no slot Um de duas estrelas E apenas dois combos Contra quatro combos nossos Então a vitória é nossa Já Já posso adiantar isso pra vocês 0% de chances De ele ganhar Então vitória Sobrou todos No nosso Ninguém morreu Continuamos Invictos até aqui Vamos embora Vamos continuar nisso aí galera Vamos manter esse ritmo aí Tá bom até aqui Tá bom até aqui Bom Agora chegou aqui Um druid da época Não Não é interessante pra mim Nesse momento Nada aqui pra mim Interessante Galera Vamos fazer o seguinte Rodada de economia Jeff Economia Você tem certeza mano Não muito galera Mas eu vou confiar Cara Não vamos comprar nada Vamos embora Vamos vencer mano Vamos que vamos Quem eu vou enfrentar agora É o Seity Sei lá o que Ele tem seis No slot também Tem dois De duas estrelas Ele tem três combos Então galera Com os combos Eu tenho vantagem Acredito que a vitória É nossa Mas pra isso Tem que eliminar Esse de duas estrelas Logo dele Tá tancando Caiu Caiu o assassino também Só tem um de duas estrelas Lá no meio Que tá tancando Que dá pra tancar Mas Acabou caindo E é isso galera Vitória é nossa Na hora que o demônio dele É o Taf Que é até com medo aqui Mas continuamos Invictos Ahn Nossa senhora Viu dois cavaleiros mano Humano dragão Cavaleiro mano Pessoal Seguinte Rodada Contra Os ursos Eu tenho quatro combos Dois de duas estrelas Seis personagens Esse é o critério Bacana aí Pra gente tá vencendo Então vamos vencer os ursos Sem muitas dificuldades O trio de ursos Eu não preciso tá comprando Já vou chegar a cinquenta Cristais de mana Sabe o que quer dizer isso né Juros De cinco Além disso Eu tô na sequência de vitória Então Tô ganhando três Por vitória mano Três de Sequência Fora o da vitória Que é mais um E ainda vem os juros Então vou ter cinco de juros Mais um de vitória Seis Mais três de sequência Então vamos aí pra nove Por rodada Fora o básico De mais cinco Então quatorze Cristais de mana Por rodada Mano É muita coisa Mas temos que nos manter Na sequência Sequência de vitória É um negócio muito bom Cara Te deixa muito à frente Dos outros adversários Que precisam fazer economia Se o adversário Não manjar de economia Ele acaba perdendo Ó Veio esse aqui pra gente Vão tá pegando Eu Cara Eu tô com medo De perder minha sequência Então vou aumentar o slot E vou colocar Esse outro mamute Em campo Então agora temos Mais um mamute Sete personagens Eu tô com medo De perder Eu não quero perder agora Cara Eu não quero perder agora Vamos guardar esses itens Aqui por enquanto Então por isso Que eu coloquei Mais esse mamute Em campo Cara Botei ele pro lado de cá Tá bom Vamos lá É o Noisfox Noisfox Ele tá em Em terceiro lugar Tá bom Ele tem Três combos Eu tenho quatro Ele tem seis personagens Eu tenho sete Então tem vontade em combo Vontagem em número de personagens Porém O número de estrela deles É gritante Não Meu Deus Cara Eu sabia Eu tava pressentindo Que eu ia perder essa rodada Mano Eu tava pressentindo Que eu ia perder essa rodada Mano Galera Perdemos Vamos dar uma sequência de vitórias Isso foi terrível Terrível Não vai dar mais pra vencer Invicto Cara Infelizmente Vamos atualizar uma Eu atualizei Mas nem você vê direito Se vê alguma coisa bacana pra gente Vê esses dois triggas Mas eles não vão fazer parte Da nossa composição Galera Agora eu vou fazer o seguinte Já que perdemos Vamos pra sequência de derrotas Como assim? Você tá ficando doido? Calma Eu vou explicar a vocês Perdemos uma Se eu perder essa Eu já vou pegar Bônus Por derrota Sequência de derrotas E eu preciso fazer economias Pra aumentar os slots Não adianta ficar atualizando Agora infinitamente Pois Nossa chance de lendário É zero E de época Apenas 10% É um número terrível Então vamos tentar vencer Sem gastar nada Nós Fox Pelo que foi mostrado É o único Que podemos vencer Até aqui Os outros Dá pra vencer Vencemos agora Com tranquilidade Esse adversário Tá bom? Esse é o que tá em último Vencemos Então vamos fazer uma economia E gastar nossos juros Apenas aumentando Os slots Temos que mudar A postura De acordo com o resultado Como acabei perdendo Agora a sequência de vitória E tudo mais Temos que mudar Essa postura aí Pra poder buscar A vitória Que é o que queremos No fim das contas Então gastei 2 aqui Ficou 52 Eu posso Actualizar uma Vem o bruxo Vudu ali Eu posso estar adquirindo Mas É meio complicado Mano É meio complicado Agora perder os 5 de juros Pega por conta dele Mas eu vou estar comprando E vou guardar Tá bom Vou comprar e vou guardar Faz o seguinte Tirei o sapo E coloquei ele Pronto Show de bola Eu perdi um combo Mas tudo bem Mantenho os 5 de juros Espero vencer Mesmo fazendo isso Então vamos lá Galera Vamos lá Vamos embora Acabei perdendo o combo Mas Mesmo se perder Tá tudo tranquilo Eu quero mesmo A sequência de derrota Agora pra pegar o O bônus Nossa Meu time tá muito fraco Mesmo se eu Mantivesse o combo Iria perder O time adversário Acabou me destruindo Teve 10 ali Pontos Causados Mas vamos nos manter assim Tá bom Ó Season 1 Coisa brava Bom Vamos lá Vamos ver o que chega Aqui pra gente Cara Chegou nada Na nossa conta Rodada de economia Galera Tô com 50 Mas não vou E comprar outra Pra tá equipando Bora perder Tudo bem Tudo bem Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos embora Vamos embora Tô com 81 ainda Maluco Esse jefe é louco Mano Calma Confia no pai Vamos vencer essa parada Eu não tô fazendo isso Pra perder Eu quero vencer Podemos perder a rodada Mas não a partida Vamos vencer a partida Eu tô contra o Luke Vex Luke Vex Que tá em primeiro lugar É um cara que tá forte E essa minha comp É fraca pra tá vencendo ele Mano Eu vou sempre sincero Essa minha comp Não tem nada Cara 10% de chance De tá vencendo ele Ou menos Então olha isso aí Fui destruído Mas tudo bem Acabei sofrendo Muito dano Foi muito mesmo Acho que uns 14 de dano Mais ou menos Mas tá tranquilo Agora a rodada contra os lobos Não veio nada Pra nossa composição Não veio nada Pra nossa composição Essa rodada contra os lobos É que é uma rodada Um pouquinho tensa Vamos fazer o seguinte Vamos comprar a coruja Colocar em campo Pega o combo Bota aqui pra aumentar Um pouquinho mais o slot E opa O carrinho vai passar na rua Zoado da Agostarinha Só esse mesmo Vamos colocar esse garotinho Aqui na frente E a coruja também Tá bom Pronto É isso galera Rodada contra os lobos Com 8 no slot É tranquilo De vencer demais Além de 4 combos Então vamos vencer aqui Tô com 51 Pessoal Aqui a vitória É o nosso caminho Mano Vamos embora Tamo tranquilo A partida já é nossa Aqui pelo que eu posso ver Da composição Confia no pai Eu vou mostrar vocês aqui Que vamos vencer tranquilamente Tô com 65 ainda Cara Tô com 65 pontos de vida E com os juros Acumulando tranquilamente Eu já tenho 8 slots Vou partir pro 9 Eu não tô pensando Nem em atualizar ainda Tô pensando só em pegar O 9 slot É nisso que eu tô focado Por enquanto Eu vou até manter aí Esse Essa coruja Mano Por enquanto Ó Chegou A ferrão Chegou também Esse guerreiro da lua Guerreiro da lua Eu quero O personagem que eu quero Na nossa comp Vamos tá fazendo o seguinte Bota esse pra cá Deixa eu ver o que Não vai nos pertencer Esse daqui Vai sair da comp Tá bom E Esse guerreiro da lua Entra na composição Tá bom Por enquanto é isso Vamos só botar Pra atualizar mais uma E Só isso galera Não vou gastar mais nada Rapaz Gasta Não tem problema Se eu perder Será 15 de dano No máximo Então ainda restará 50 pontos de vida Tá tranquilo galera Se perder Ainda tenho se perder Minha comp Não tá Terrivelmente Forte Invencível Porém também Não tá inútil Não dá pra eliminar Alguns alvos aí O máximo que vai Sobrar do adversário É uns 4 ou 3 E é isso mesmo Vai sobrar 4 Pronto Sobrou 4 Sofri ali 10 de dano Tudo bem Tô com 55 Porém os juros Continuam acumulando E vamos pegar o non-slot Se for aparecendo Alguma coisa bacana Eu vou comprando E tá tranquilo Galera Vamos trabalhar juros É isso que importa Trabalhar Os juros Pra vencer Ó Veio o demônio guerreiro Isso aqui eu não posso Deixar passar Atualizo uma Beleza Atualizo uma Não peguei mais um slot Porém eu vou ter que Tirar esse Trig aqui ó Ele não é da comp Vou tá colocando Esse garoto aqui Na composição Beleza Então galera Não vou tá gastando Mais nada Minha composição Ainda não tá Da forma que eu gostaria Não tá com os personagens Que eu quero Tem alguns aqui Que eu vou retirar Mas por enquanto É o que temos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Esse adversário É o que tá logo abaixo Ele tem 4 combos Ótimos combos Por sinal Ele pode tá vencendo Ele pode tá vencendo Mas eu tô ganhando 1 por sequência de derrota Então tá tranquilo Não me causando Mais de 10 de dano Mais de 10 não Até 15 tá bom Até 15 tá bom Pronto Foi 10 de dano Galera Estamos com 45 Fio de Deus Gasta Você vai perder Vou perder não Fique tranquilo Fique de boa Veio o guerreirinho sano Coisa linda de se ver Vamos botar ele aqui em campo O Goblin Seu de bola Bora voltar pra aumentar mais um Pronto galera Próxima rodada Eu já garanto Nono slot Beleza Nono slot Sabe o que é que tá me pressionando Até agora não veio o Gula Mano Eu quero fazer o Gula 3 estrelas Mas não veio um Gula Mano Como é que não veio um Gula Que o Ferrão veio Mas eu não quero fazer o Ferrão Mano Não nessa partida O Gula não chegou Galera Eu acho que faz o seguinte Vamos adaptar Mano Vamos adaptar Vamos adaptar aqui Ver o que dá pra fazer Cara Se ele chegar Menos mal Eu vou focar nele também É Essa rodada O Noise Fox Ele não ganha nenhuma contra ele Ele tá com posição de mecha Com assassinos muito fortes E caramba Mano Ele tá muito Nossa senhora Ele me causou Quanto de dano aí Sei lá Foi muito dano Foi 13 de dano 13 de dano Galera Eu acho Foi aí Sei lá Foi muita coisa O maluco tá muito forte Bom Peguei outro slot Agora sim Eu vou atualizar uma Ver se uma mult Atualizar outra Ver o Coruja Mas não quero Atualizo outra Nada que eu queira Veio Então vamos deixar cá Puxar esse E Eu vou pegar juros de novo Galera Ninguém vai me vencer nessa Se vencer Na próxima Eu gasto tudo Então tem um plano B Mas eu acho que Ninguém vai me vencer Nessa rodada não Se vencer Tudo bem Se vencer Tudo bem Eu digo que Não vai vencer Porque eu tenho uma mais Só que esse meu Uma a mais Não conta É uma estrela apenas É complicado Vou contar um pouco Com sorte Eu posso perder sim Vamos perder essa rodada Tá bom Agora as coisas Já moram de figura Fiquei com 12 vidas Agora eu tenho que gastar tudo Esse cara tá me enfrentando E também tá vencendo Ó lá Venceu Com pouca dificuldade Sobrou só dois dele Mas foi com dificuldade Pronto Agora eu tenho que gastar Quer dizer Rodada é com um pouco dele Eu não preciso gastar tanto E olha o Gula O Gula veio mano O Gula chegou Meus amigos Vamos tá tirando esse daqui Colocando o Gula em campo Completo combo de guerreiros Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Vamos tá investindo aqui Pronto Eu vou focar no décimo slot galera Mas Próxima rodada Eu vou ter que atualizar pra caramba Nossa Tem que correr atrás de cartas boas Coisa boa Vamos lá Vamos pegar itens Eu não equipei nada de item ainda Tem essa questão hein Vamos tá equipando aqui Deixa eu já botar em alguns personagens Que eu quero manter na composição Pronto Pronto Esse daqui eu vou guardar por enquanto Beleza Show de bola galera Estão equipados Bora ver o que chega aqui pra gente agora Tomara que venha alguma coisa Que eu quero pra composição Opa Guerreiro insano veio Veio o Gula também Agora o negócio tá ficando bom Meus amigos Pessoal Eu não posso perder Então vamos partir direto pro décimo slot Décimo slot Você tá louco pra partir mano Atualiza Veio o Gula das estrelas Veio o do oceano mano Já botei ele em campo Maluco Eu tô com 10 slots Não tem ninguém com 9 Se perder isso aqui Agora vai ser sacanagem Então E tem 6 combos também Não vou gastar mais nada mano Eu tenho que destruir o adversário Simples bem Esse adversário tem 6 É o Apollo mano É o Apollo Ele tem 6 Eu tenho 10 É 4 a mais Perder isso aqui Vai ser um negócio vergonhoso Aí eu vou quitar da partida Não tem condições O cara só tem 4 Eu tenho 6 mano Tem que vencer Tem que vencer Nada mais nada menos Que a vitória Então tá aí ó Vitória esmagadora A partir daqui Vou focar só em melhorar Minha equipe Tá bom Não tem mais slot pra pegar Já peguei um 10 slot Tá safe Vamos atualizar aqui agora Não viu nada Mais uma Mais uma Uh Não veio nada Agora vê se fica a peça Só pra perder meus juros Não veio mais nada Galera Pronto Vamos deixar o time assim Pessoal Vamos só equipar o item Aqui nessa Foi equipado O Gula tá 2 estrelas Galera Lembrando que o foco É deixá-lo 3 estrelas Vamos ver se eu consigo Eu posso tá tirando Mais 2 personagens Ali do time Ó Tô enfrentando Réplica Deixa eu ver Ele tá em Tá logo abaixo Ele tem 7 no slot Eu tenho 3 a mais Cara Na verdade Eu tenho que vencer Todo mundo aqui Ninguém pode me vencer Com a quantidade de personagens Que eu tenho Porém isso não é tudo Precisa também De combos Cinergia Número de estrelas Também É muito importante E raridade dos personagens Mais um cara Mais um cara morreu E vamos embora Meu intuito aqui é vencer Meu intuito é vencer Agora eu vou tá atualizando Com mais frequência Olha o demônio Chegou aqui Já tenho ele Agora esperar ver se vem mais Eu vou atualizar Se vem algo bom Guardo Veio Faz o seguinte Eu vou vender esse maluco E comprar esse aqui Que eu já peguei ali 2 estrelas E agora eu boto Esse outro aqui em campo Pronto Show de bola Pegou ali 2 estrelas Ficou um pouco mais forte Vou atualizar Se vem algo bom Guardo Não veio Tá tranquilo Tem alguém com 10 slots já? Não tem Com 9 só tem um cara E ele tá quase morto Esse cara que eu tô enfrentando agora Ele tem 7 slots apenas Eu tenho 10 Continua a responsabilidade Pro meu lado da vitória Galera Responsabilidade total Da vitória pra mim A demora caiu 3 estrelas deles Que tá no meio da bagaceira lá Caiu Caiu tudo Caiu tudo É vitória Vitória galera Vitória esmagadora Vitória esmagadora Esse maluco que tá me enfrentando Também vai ser destruído Morreu 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 O Apolo tá quase morto Também Se o Apolo me enfrentar Na rodada dele Na próxima Ele também cai Pronto Pronto Acabou a rodada Infelizmente não viu nada pro nosso time Vamos atualizar Nada Atualiza Veio o Gula Vou tá adquirindo E é só isso galera É só isso pessoal É só isso Só isso Eu tenho que tomar cuidado Porque o tempo tá passando Eles vão começar a pegar Num slot Se alguém pegar num slot Eu tô ferrado Porque meu time Como vocês podem ver Tem personagem repetido Tem personagem que não é da composição Temos seis combos Mas ainda não é muito Eu preciso de mais um combo E não temos três estrelas Então se alguém pegar num slot Eu vou acabar perdendo Esse cara tem outro slot E eu vou sofrer pra vencê-lo Eu acredito que dá pra vencer Porém Irei Sofrer pra tá vencendo esse maluco Mano Olha lá Eliminamos Algum deles Mais um Outro ali Acabei vencendo Por conta da vantagem numérica Acabou morrendo um deles Morreu outro Galera Terceiro lugar já tá garantido Mas nada do Gula três estrelas Vamos lá Focar nele mano Focar nele Focar nesse Gula três estrelas Dama sombria Chegou ali pra mim É uma carta boa Até vir lendário Ih Rapaz Era boa Mas não quero mais não Vendi ela Pega esse Show Bota esse pra cá Eu vou vender essa garotinha aqui Que eu não quero ela mais não Ah Mas não tem o suficiente Mano Quem não é da compa aqui Cara Quem não é da compa Todo mundo é Galera Eu vou ter que guardar essa rodada Infelizmente Não precisa guardar não Vencendo essa rodada Eu ganho mais um Eu posso comprar aqui o O Guerreiro Insano Tá bom Vencendo essa rodada Eu ganho mais um Cristal de Mana E posso estar comprando ele Olha lá Já vou estar vencendo Venci Comprei Tá guardado Galera Tá guardado Tá guardado Pegamos ali um item só Boa Veio aqui mais um Gula É nosso foco Galera É nosso foco Vamos estar equipando aqui Cara Eu preciso pegar logo Essa daqui Mano Essa filha da pele Eu tenho que pegar ela logo Mano Eu vou colocar outro desse Esse maluco é barril Pronto Show de bola Os adversários Galera Tem oito Cada um Tá bom Tem oito slots Cada um Isso quer dizer que eu ainda Tenho chance de estar Vencendo eles E claro que o meu time Tá bem equipado Porém não vai ser Algo fácil não Mano Eu queria o meu do vazio Que aí seria bacana Mas ainda não temos Olha lá Conseguimos aniquilar Pronto galera Mais uma vitória Pessoal O cara tá me enfrentando Eu acho que ele vai ser destruído Foi destruído Sofreu muito dano Mas aqui eu tô suando um pouquinho Porque tem dois Três estrelas Mano Caiu 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 galera Esse é o maluco Que tá em primeiro Ele tá muito forte Eu preciso melhorar meu time Cara Isso Adorcendo duas estrelas Já melhorou o time Galera Já melhorou o time Agora ela tá bem mais forte 4.500 de dano Cara Você tá louco Quer dizer 4.500 de vida Duplicou praticamente Agora sim Ela tá bem mais forte O time tá parrudo Cara Tá parrudo o time Tá parrudo o time Botei os meus Com Que vai Tancar mais Na front line Botei esses dois Aqui pra defender E é isso Pessoal Vamos que vamos Eu vou atualizar Se vinha coisa boa Eu guardo Veio Guardei Veio e já guardei Veio e já guardei Vamos lá Vamos lá Vem Isso é pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Boa Boa Tem que aniquilar Meu parceiro Aniquilar Meu parceiro Nossa senhora Esse assassino Três estrelas Mano Mata 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 Ah O dominador Peitou Meu parceiro Peitou Peitou Foi por pouco Cara Foi por pouco Peguei Atualizar Veio Duas estrelas Tá God God Demais Meu parceiro God Demais God Demais God Demais Pronto Pronto Tá Ótimo Galera Por enquanto É isso É isso que eu tenho Pra oferecer Mas nada do gula Três estrelas Que é nosso objetivo Não conseguimos ainda Pessoal Não conseguimos ainda O gula é uma carta Tá repetida ali Inclusive Tem dois gulas ali Um duas estrelas Um de uma estrela Tem também um fanático Ali Cara O guerreiro Insano Tem que retirá-lo Tá repetido também Isso tá enfraquecendo Meu time Eu só tenho 12 de vida Cara O Luke agora Foi um cara que eu venci A pulso Mano Ele tá mais forte Só que eu acho Que ainda dá pra vencer Porque o problema dele É que ele não tá pegando Num slot Ele não tá com juros Aquela parada Cara Juros é tudo Olha como eu peguei Desse no slot Bem antes de todo mundo E tô destruindo o jogo Tá ligado Tô aguentando Firme e forte aqui A dama veio Mas não vou pegar não Ela Isso Insano veio E veio duas damas Pronto Guardei essa rodada aqui Mano Comprar na próxima Agora vai ser God 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 Próxima rodada Vai ficar ainda mais forte Pessoal Pronto pessoal Pronto 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 Eu acho que o time Eu vou pegar mais um combo De mago Então Ó Não vai dar pra comprar todos Bora fazer o seguinte Deixa eu ver Quem eu tenho repetido aqui Ih Agora complicou Mas é combo né mano Vamos tirar esse Colocar ela Peguei mais um combo Tá bom Peguei mais um combo Eu vou pegar mais um combo Esse MTMT mago ali Tá Campo Deixa eu ver Essa dama Eu vou ter que botar ela pra 3 estrelas Eu vou bloquear aqui Cara Por enquanto Vou comprar ela e atualizar Mano Próxima rodada Eu vou ter que comprar e atualizar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Observem que os adversários ainda não pegaram o Nuno Slot É isso que tá me fazendo vencer e eles não entenderam Eles até entenderam Mas o problema é Eles não tão conseguindo juntar Cara Pra poder pegar juros Então eles tão gastando a pulso mano A pulso A pulso Se eles não pegarem ao menos o Nuno Slot Eles não vão vencer Porque enquanto o tempo passa O meu time vai ficando cada vez mais forte Agora eu vou atualizar Veio nada Atualiza Veio nada Atualiza a última Beleza galera Veio dois pra gente Veio nosso lendário Mago Daklin Que É um feiticeiro Porto vivo E eu quero ele na nossa comp Tá bom Eu quero ele na nossa comp E tem também o Mambute mano Mambute Mambute eu quero também Na verdade galera Esse feiticeiro tem como colocá-lo Deixa eu ver Pior que não galera Se eu colocar ele Eu vou ter que tirar essa outra maga aqui Entendeu É Se eu colocar ele Eu vou ter que tirar outra maga Eu acho que vale a pena pessoal Tiro ela Coloco ele Tá bom É seu morto vivo Perco o combo de mago Mas eu vou pegar o mago do vazio E aí já muda a situação Mais uma vitória Quem é que tá me enfrentando Nesse momento É o maluco lá embaixo Ele já perdeu Pronto Vamos comprar esses dois Eu vou tirar ela Colocar ele aqui no lugar Tá bom Eu vou atualizar Veio a caçadora Eu tenho ela aqui Eu tenho ela aqui Faz o seguinte Essa aqui eu vou desistir Eu não quero ela na nossa comp Vou pegar essa aqui E acabou galera É isso Vamos só equipar os itens aqui Pronto É isso pessoal Bora vencer essa parada Mano O cara que tá em primeiro Tá me enfrentando Ele tem muito ponto de vida Como vocês podem ver Nenhum deles ainda pegou Num slot Cara Eu tô na frente nisso Porém eles estão Com um número de estrelas legal O cara que tá me enfrentando aqui Tá Tancando bem Tá tancando bem Ele tem muitos de três estrelas Se fosse a coisa É Porém acabou perdendo Tá aí Gaguejinho um pouquinho aqui Porém ele acabou perdendo Mano Um morto Só tem eu e ele agora Mano Ele tá lascado Opa Duas estrelas ali Atualiza Boa Mais um Duas estrelas Pega esse E é isso pessoal É isso É isso Cara Esse aqui eu não pego ele mais Duas estrelas Um insano tá perto Quer dizer Três estrelas né Um insano tá perto Esse aqui também tá perto Esse aqui também tá perto Eu vou guardar Vou atualizar Se vim água eu guardo Não veio Pessoal Eu tô num momento Que eu preciso pegar O que eu preciso O que vim é de bom Tá ligado O que acontece aqui No finalzinho da rodada Eu vou ganhar mais um Eu vou atualizar rápido E comprar o que vim é Quer dizer Não vai dar tempo Na verdade eu pensei O que Ia atualizar rápido E trancar Mas eu acho Que não vai dar tempo É melhor deixar pra atualizar Na próxima mesmo Porque na hora que eu atualizar Ele já vai querer virar A tabela Às vezes dá tempo De não comprar Então é melhor não arriscar Ó Ó Ó O cara tá me vencendo Perdeu Ficou com um de vida Mano Ele tomou um dano absurdo Agora Nossa senhora Bom Comprar esses dois Atualizar Ver o do vazio Esse aqui eu não pego mais Tá bom O do vazio Não vai dar pra comprar Nem esse guerreiro Também não vai dar pra comprar Mano Galera Faz o seguinte Esse demônio aqui Eu não pego ele mais Três estrelas O adversário pode cair nessa Se ele sobreviver Se por acaso ele sobreviver Eu vou ganhar mais uma moedinha Comprar esse lendário E eu posso estar pegando Lendário de duas estrelas Mas acredito que eu vou vencer aqui Cara Então Pessoal Eu não vou fazer a comp A comp ainda O Gula três estrelas Infelizmente eu não vou conseguir Porém Esse vídeo tá legal pra vocês Pra mostrar Uma comp invencível Essa comp ninguém vence mano Ninguém vence Como vencer todas as partidas Do Chess Ranch Esse é o segredo Olha o que eu fiz com o adversário Na partida dele aqui ó Sobrou tudo do meu Venci mano Venci O cara foi Simplesmente destruído Então galera Como vencer todas as partidas Do Chess Ranch Faz essa comp Joga da forma que eu joguei Você vai pegar rei meu parceiro Eu garanto Só vai mano Não tem erro Vencemos aí tranquilo Foram 34 rodadas Vencemos 27 Perdemos 7 rodadas Campeões Essa foi minha comp Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Desbagaça do like Como vencer todas as partidas No Chess Ranch Só jogar desse jeito Fazer essa comp Que não tem erro Beleza Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau